Como é que é pessoal, eu sou Spartini, muito bem-vindos a mais um episódio de Amarik. Ok, no último episódio nós conseguimos a nossa fatiota, sapatos, sapatos e vestidos, ó, e roupa, e só as botas e a roupa, não foi mais que alguém do que eu sei, e aí tem sido mais rapaz, não me lembro, mas pronto, então ficamos aqui, what the looks along, we're getting restless, I know, I know, but I had to get dressed, what? Ah, nice clothes, you look ridiculous, really? What's the matter? Is the collar sticking in back? Dress up, it's over, it's time to go to the castle. Ok, estamos nós, é verdade que eles vão atrás tipo de troia, olha aqui os meninos, onde é o nosso amigo? Então vai ficar o Ipa, né? Ele te posta o Ipa aqui, está lá. Como é que eu quero? O nosso cavalo não tem patas atrás, né, meu amigo, não tem o que não. Ou se tem tu alito das incríveis? O What can't in? Oınız can't beca- Can't come in, the castle is closed, but all but the lords and ladies, your cycle may pass, power, but your company not, and not, Your include, we're part of the royal service, my people are waiters, and cook for the party, I'm Henri H cultio III, I'm responsible for their performance, Então, se você está aqui, vamos lá. Então, desculpe, sire. Vem aqui e se você está aqui. Eu não sei se você está aqui, não é? Eu não sei! Eu sou o Pau, Lord Hemric the Third. Eu não sei. 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 Tanta gente fina. Tanta gente fina. Ui. I can't enter this place. I need to get closer to the king and the world border. Must be another way. Hehehehe. Estou a ver ali em entrar. Um gato atrás de um gato. E agora outra ratinha vai entrar ali. Hehehehe. Ui. Estou a ver ali. Estou a ver ali. Estou a ver ali. Estou a ver ali. Está brincando. Estou a ver ali. Estou a ver ali. Estou a ver tree. E por que é o Hallborn que é tão longo? Ainda, seu mestre. Se você pode, essa revolução tem que ser resolvido com o mais delicioso possível. E a knife dedicada a todos os meus problemas. Eles devem ter um propósito para vir aqui. É poder ser legal para ouvir a história. Você chamou a lote de traga em outils com o King? Eu disse que eles vêm para o capital. Eles queriam blood. Como eu disse, eu disse. Como eu disse. Como eu disse, eu disse. Como eu disse. Você não deixou eles. Você é louco. Eu não digo que você não liga. Mas eu tenho uma oportunidade para saber que eles vêm. É um monte de homens que vão resolver o problema? Silencio. Os homens são irmãos. Como um vosso espírito deram o errado. Um dos homens que não são mortos. Mas, mano, eu... Ou esse ouviu disse à justice. Mas, Sire. Se você considera que você possui... Não sei se é amor, certo? Sim... E aí, não sei se é amor, no Víter! Não, meu irmão, a juízo é a juízo! A juízo é seu advent, não se missa! A gente tem um segundo devela, não é? Leon, leste com ele de carras, cara! o que é isso? oi 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 i c co oi Você é caro? May I see it? No! It's mine. There are a handful of books in the world that look like that. One has been missing for several years. Last with a young woman. Tell me, how did you come by it? You must be mistaken. I wrote this book because I'm a scribe. You see, I write books all the time. In fact, I have to write one right now. I must be transparent. You're not going anywhere. You are a liar. And over the book. I can't. I need it. I gave you a chance to return it without force. But as you wish. GUARD! GUARD! allows? GUARD! 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 Where is it? Let me... What is it written in the book? Well, you have written it on the book, feed my Egwe. Writer, the wise, Henrik. M! He's with an effort on the wooden shell and has a vast knowledge of ancient kingdom made by the power of Enmix. The stacks have been raised, Henry felt his blood spamming, and feel the stroke him like a hammer. Oof, carazes. Hammer, Mr. Hammer. This really is now. What the hell? Will he have a cat pose? This way is to find a book. Wait, wait. I'm invisible. You have to kill this hammer. No. This way out. Out this book. I don't know how to kill this hammer. I can turn this hammer. What do I do? I can't do this. 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 Eu não tenho nada. Amor couldn't believe he survived. Ui! So that he goes to the aftermatch and attack the torches. Ui! I'm in front of the damage of the previous torches. Ui! I go to the aftermatch and he's in the car. Ui! Catanga! Ink bottles. Ui! I will destroy Nealbat over the floor of Spiked Lamps. Ui! Maybe with this. Ok. Gurus aftermatch. You can get it in the kill. Ok. Ah, I just thought I was going to kill him. Aaaaah, I just thought I'm going to kill him. I just thought I was going to kill him. I think I was going to kill him. But it's not that. In principle, it's not. Assim não dá, pô. Assim não dá. Consegue se levar com isto? Já foste, já foste. Caralho! Já foste. O que? O que? O que? Outra vez, pá? Outra vez esta merda? Mas agora vamos para onde? Oh, meu Deus. Temos que trabalhar com a barra, ele se deu muita conhecimento para poderá ter a heart. Ele foi pronto para atirar esse guerreiro com a luz. Ele nunca viu. Ele nunca viu. Ele nunca viu. Ele é bem. A arma de arma. Oh, isso é banal. O que eu estou falando? Aplique-se na Royal Armor At least, barely tudo, então Aaaaaaah, que stupida ésh! Siu! Eu sou a master of charme Boomba 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 Eu não estou com a pente o que? o que é isso? big worm? quando é um big worm? tu não quer que seja uma penha de arma oh, o que será? o que é que isso? ee, o que que está aqui? o espelho do espelho pode ser testado no espelho o espelho vai ter o que tu fez comigo? A simple binding spell, which, unfortunately for you, is one I have perfectly perfected over a lifetime of work. But tell me, who are you? How did you come to have such powers? And the Book of Immortals, no less. I don't know anything. I am a scribe from the Thorn of Sinissa, expect for the Baldwin, and we are a peaceful village. The World Warrior attacked our village today. They killed my mother. I thought I could use this book to help. That does not explain how you came to the possess of this book. You see, its last owner, as was Queen Marion Duville. Duville? Come a-cram and- Ah! My-my-y! She was presumed dead. and her book long-forgotten wither. I mean, I mean, but there are many where you could kill to get the hands of her book if they knew of her location. That-that woman just look like my mother. I must see- I must see- I must see ghosts- Ghosts? By-the-your-thong! This is Marion Duville, former Princess of Chiri, du-cres-shum-zum-principi! The strongest world warrior and the high queen of the kingdom. She disappears a long time ago. Once the kingdom was not as strong as it is today, they were fighting to the survival facing the first world enemy. We knew the day could come when they fear down the halls of Tilton and all hope would invite them. Unified nation could be lost. That was Rudolf's dream, strange true unity. For that, I pledged my service to him. At the time, I was a young apprentice with the power of summon life from horns and simple spellcasting. But I heard this power could be bound containing the focus source of power. The young du-c-od-off believed me, believed in me, and left an expedition. Expedifian? Expedifian? Travel across bronze peaks, muggy spawn, swampland, and finally to the crest of the mountain. You should see for yourself here. Let me help you. Where are we? Where are we? Escape from Riker. Okay. Where are we? Is this the pass? Indeed, it is. You witnessed the birth of the weapon of the World Warriors, our book, and our silence hammering. And watch. Are you sure about this, Rolf? This is dangerous task. You said the magic requires blood. This is our last chance against our enemy. They are too powerful. I am not going to stand by and let our lands be revenged and destroyed. All right. This magic doesn't require blood. This magic doesn't require blood. But there are no candies. You will heal. It might not work. Fear not, wise man. I truly, I trust you, return with the knowledge and need to focus your power. Now hurry. The magic doesn't require blood. It is so strange this last time. But let's go for anything. Ugh. This is weird this last one. I don't know how to say something. Hahaha. What's the magic of the guys? Within the first learning of the meaning of the Ruaneic Scrolls. With the hell with the first clue. Breach 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 In the history of I used some gaps of the green magic set To open the mysterious Grand gates The first call read Reader be aware of the dead in the fall Open anyone who do not respect The burning The first call read Be aware of the dead Will not fall upon the first respect Of the burning fire Of the scroll and wire power But this harness will be able to Create a giant Ice block Very 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 And That music Is this Possible As I embark on the middle of the They can bring The summer In the middle I can't find the wise nest Their arms will be able to Burning the scrolls Open the fall To To Do not respect Of the burning fire As I said thank you In here The first call read Be aware of the death of one For respect of the burning fire Of the scroll Unfortunately power of the harness Will be able to Great Ice block Out of Within here In the middle of the summer They can bring cold So Se calhar tem que Fazer isto Ho 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 Paya The burning fire score Power ones The giant ice In the middle of the summer They can bring The cold Of the harshest winter In the enemies Ok Seems touch Pepe dee dee pee Po po To 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 Easy As Com From The Of I From 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 O que é isso? E aí, agora vai passar a nossa mãe. Ui, agora vai passar a nossa mãe. Ui, agora vai passar a minha filha de guinha. Wait, Sar! Who is that fair lady? That Ambrin is Maria, soon to be made a world warrior. But she looks so familiar. How can I speak to me of your magic tricks now? Wither, leave me to my grief, I beg of you. I found the power of the books. Respond to the power of the person. Princess, with this magic on your considerable knowledge of Herbalogy, you have the potential of restore life, perhaps to heal the book of Immortality. Mordor, to the north, Albion, to the west, and you from the east. You will create powerful team capable of defying any invasion of any form. No shall be able to harm our people ever again. I cannot promise you my people will following you. Will follow you. But I will do my part to protect innocently. Show me everything. Ok, então a guy já vai prender agora. O que deve ser? What? Deve ser a nossa mãe. Ok, começamos outra vez a cortar mãos. Com changuinho. E cá vamos novamente. Ok. He was able to summon a Legendary Gryphon. Ok. He has a right. He has right the wise. And he was a right knowledge from the Gods. Here's an Ancient War. Buh-bye! Hehehehe. With the selling drop of the... O que és tu? After being sent to the combo. The invaders... Sent to the muda. The invaders force was able to rebuild the bridge. As many of them have long believed that it was lost. Build the bridge. Exactly. Fosse enviado a bridge by Colad. Oop. Drops. 16. Crushed the enemies. Was able with Ancient Gods. To generate Gods. Or send Gods to the other side. Echtu? Nope. Combine against Fosse were able to build a bridge. With many settlements. Long believed to be lost. Ok. A bridge we build. Were able to force invade the sand. And was able to beat the world Ancient Gods. But no. From the knowledge past. We see. 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 the police. Two soldiers. Hopefully. There will be a day whoвержises his firepower. Behind us. A hell of a idiot. Ok. It is curious. Is it she is? Will she be? Whack. Ok. Você surpreendeu, minha princesa, que foi o mais rápido que ninguém tenha sido capazes de fazer o livro Thurvesfar. Eu devo dizer que eu admiro você. E muito bem, mas não há tempo para desculpas, a 2ª army está aqui. Ok, com Marion e os outros mundos, nós podemos fazer o impossível e defeito os intruders. E com o seu marido, out of unit the kingdom. Mãe? Mãe sempre me contou a história das princesas. Eles eram algumas das primeiras que eu comentei a paper. Essa mãe de sua mãe, ela sempre vive em Sinisa? Não, ela sempre disse que ela veio de longe. Por quê? Odo-Bo-Bo! Hemeric! Eu estou aqui para você! Back a-lhe, você é uma vez! É hora de ter tomate-los, e eu sei exatamente onde eu vou fazer. Mãe party crashes. Os cartões têm de ser feitas. Hemeric, o seu amigo está fora. Eu não vou esperar muito tempo. Se você quiser ter a chance de falar com o rei, você deve ir. Eu não tenho uma escolha. Eu não tenho uma escolha, você não tem uma escolha. O que? Eu posso dizer que... Eu posso dizer que... Eu estou dizendo que... e ficou bem interessante deixem o griffen explore the castle and look for the king ok pessoal vamos ficar por aqui já conseguimos desvendar muita coisa aparentemente a nossa mãe era uma das poderosas world warriors que entretanto morreu infelizmente mas em principio isso faz sei lá deve ter princesa portanto a princesa depois casou viraram deve virar rainha o que faz de nós um príncipe vamos ver o que é que nos vai desvendar aqui agora estas passagens dentro do castelo devemos estar quase no final já não deve faltar muito mas pronto vamos esperar por ver vamos ficar por aqui e quanto a vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau